Muitiro Tokito foi o único Hashira que conseguiu derrotar um lua superior sozinho, mesmo que isso não signifique que ele não teve ajuda em algum momento, ou que foi fácil. Mas ao despertar a marca do caçador, ele conseguiu vencer. Nesse vídeo nós vamos ver como isso aconteceu, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo falando sobre Demon Slayer aqui no canal. Dessa vez com uma batalha que vai acontecer agora nessa nova temporada. Só que esse aqui não é o primeiro vídeo falando sobre Demon Slayer aqui no canal. A gente tem outros vídeos e vão vir muitos mais. Se você quiser assistir esses outros vídeos, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois de ter sido jogado bem longe por um dos ataques do Rantengo, Muitiro vê o Kotetsu sendo atacado por um monstro, mas percebe que aquela é só uma das suas invocações e não o verdadeiro. Ele pensa racionalmente que em uma situação como essa tem que priorizar os mais velhos e habilidosos, então cogita não salvar a criança. Mas ao lembrar das palavras do Tanjiro sobre ajudar os outros, resolve salvar o menino e ataca o monstro. Ele descobre que a fraqueza do monstro é o pote em suas costas, e acaba matando ele. Depois disso eles vão até o Kanamori e o Haga Nezuka, que estão sendo atacados também. Mesmo que ele ainda queira fazer o mais racional, que é proteger a vila, lembra que foi reconhecido por seu mestre como o Pilar da Névoa, então sabe que pode proteger a todos. Um pouco depois ele salva o Kanamori de outro monstro Oni, então pergunta sobre sua espada e pede ela agora. Eles vão até um galpão pra pegar sua espada e salvar o Haga Nezuka, que está trabalhando por lá. Mas antes que eles pudessem entrar, Muitiro sente a presença de um Oni e para de correr. De um pote próximo ao galpão sai um Oni, e esse é a lua superior 5 Gyoko se preparando para lutar contra um dos Hashiras. Antes que Gyoko mate todos, ele revela uma das suas novas obras de arte, Os Ferreiros em Agonia, uma macabra estátua formada por corpos de vários ferreiros. Não só isso, mas fala sobre cada parte dessa arte maravilhosa, e como ela ainda pode se tornar viva, ao ser torturada pelas espadas cravadas neles. Vendo isso, Muitiro pica pistolaço. Ele vai pra cima do Gyoko com tudo, usando sua respiração da neve. Mas antes que ele pudesse cortar Gyoko, ele acaba escapando de um pote pra outro em cima do galpão. Sem dar chances pra que ele pudesse fazer qualquer coisa, Muitiro também corta esse vaso em cima do galpão. Mas aí o Gyoko aparece em outro pote que acabou de aparecer do nada no chão. Muitiro percebe que se ele tá se esquivando tanto dos seus ataques, é porque ele pode morrer se tivesse o pescoço cortado, diferente do Hantenho. Mas aí o Gyoko fica com raiva pelo fato de que os humanos não sabem apreciar sua arte, e lança um ataque que cria peixes demoníacos. Esses peixes lançam uma saraivada de agulhas venenosas em Muitiro, que inicialmente se defende sem muitos problemas, mas se vê obrigado a salvar o Kotetsu e o Kanamori com seu próprio corpo. Com isso ele é atingido inúmeras vezes, mas manda os dois se esconderem na selva, então continua bloqueando os ataques ou as inúmeras agulhas lançadas nele. Gyoko ri do fato de que ele vai morrer por seu veneno ao salvar vidas inúteis, então Muitiro começa a se lembrar do seu passado antes esquecido. No momento em que ele se lança pra frente pra matar Gyoko, e até começa a cortar o seu pescoço, acaba sendo preso em um vaso d'água, onde não se pode cortar e a maior arma dos caçadores é inibida. Aqui eles não podem respirar e consequentemente não terão forças pra quebrar essa prisão. O Gyoko então deixa ele ali pra morrer se focado, enquanto vai até o galpão pra ver o que é que tem por lá. Com pouco ar que ainda resta no seu pulmão, Muitiro tenta o último ataque destocado, mas não tem efeito algum, até mesmo porque não está com a sua espada habitual, e sim com uma lâmina lascada. Nesse momento seu ar acaba e ele desiste da sua vida, mas não antes de agradecer seu mestre e desejar boa sorte em preencher a segunda vaga de Pilar. Então a visão do Tanjiro aparece em sua frente falando algo que o verdadeiro Tanjiro nunca falou. Então ele se pergunta quem poderia ter dito algo assim. Enquanto isso, Gyoko ataca tanto Kanamori quanto Haganesuka dentro do galpão. Mas não os mata logo de cara porque o Oni não queria perder como artista pra um mero ferreiro. Enquanto está morrendo com a mente turva, esse Tanjiro que apareceu diante de Muitiro acaba dizendo diversas palavras de motivação, até algo sobre alguém vir ajudar, mesmo que esse fosse o pior cenário. Muitiro não acredita que alguém mais fraco que ele possa aparecer, e até se culpa por sua fraqueza por se superestimar demais depois de ter se tornado um Pilar. De repente Kotezo aparece e tenta cortar o vaso com uma lâmina, mas acaba não conseguindo. Muitiro continua pessimista pelo fato de que se ele não conseguiu cortar, ninguém mais conseguiria. No mesmo instante, Kotezo acaba sendo atacado por um dos peixes Oni do Gyoku. Ele é atingido em um ponto vital e morreria nessa situação, mas com as suas últimas forças acaba por soprar bolhas de ar dentro do vaso pra que Muitiro pudesse usar. Com esse novo ar em seus pulmões, ele foi capaz de usar sua respiração e patear o vaso d'água de Gyoku. Após isso, percebe seu corpo dormente, enquanto finalmente lembra do seu passado. Ele mata o peixe Oni e retira os espinhos venenosos do seu corpo, enquanto vai até o Kotezo pra saber o seu estado. Mesmo muito ferido, ele direciona o Muitiro até o Galpão pra salvar o Haganezuka, e então proteger a espada. Aqui ele finalmente lembra do seu passado e como perdeu seu pai, sua mãe e seu irmão. Ele descobre que o Mu de Muitiro é, na verdade, o Yin, de Incrível, então lembra que se fizer algo pra ajudar alguém, pode despertar uma força infinita. Nesse momento, Muitiro desperta sua marca do caçador e se torna extremamente forte. De repente, ele aparece dentro do Galpão, já lançando um corte absurdo que faz Gyoku se espantar e fugir pro outro pote. Ele reconhece que perdeu tempo demais tentando fazer o Haganezuka perder a concentração e cair em desespero, mas percebe que Muitiro está diferente. Agora ele tem uma marca no rosto como marcas de nascença, marcas como as do Tanjiro, mas também tem uma expressão bem relaxada e não está paralisado pelo seu veneno, além de que também foi rápido o suficiente pra ferir seu corpo mesmo após se esquivar. Muitiro vai com tudo pra cima do Onyx e defende usando um pote e criando diversos tentáculos. Muitiro até tenta cortar com sua espada lascada, mas acaba não conseguindo. No final, ele e Kanamori acabam sendo capturados por Gyoku. Nesse momento, Muitiro recebe sua nova espada, que acabaram de ficar pronta. Então corta os tentáculos e agradece pelo grande trabalho do ferreiro. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento pra você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal, que eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ele se lembra do seu antigo ferreiro e o quanto ele se preocupava com o Ichiro. Então agradece e ataca Gyoku com sua respiração da névoa, fatiando todos os tentáculos de uma só vez. Quando chega perto de arrancar o pescoço do Oni, ele se esquiva mais uma vez, então desdenha do fato de que Muitiro nunca vai atingir seu corpo. Mas quando Gyoku percebe, seu pescoço está parcialmente cortado, então Muitiro diz que o próximo ataque será o fim, o que deixa Gyoku bem bravo. O Hashira fala isso não pra menosprezar o Oni, mas essa é a pura realidade, já que o Oni morre quando tem seu pescoço cortado e ele está se sentindo incrível nesse momento pra isso. Os dois então ficam se insultando até que Muitiro toca na ferida de Gyoku, falando mal sobre o seu vaso, algo como ser desproporcional e uma arte bem bosta. Isso deixa o Lúcio Superior pistolaço. Ele começa a gritar sobre a beleza dos seus vasos com uma raiva tamanha que suas veias começam a estourar sangue. Então ele cria inúmeros vasos ao mesmo tempo em cada uma das suas mãos e lança um Kekijutsu que cria 10 mil peixes voadores e lança tudo isso em Muitiro. É quase como se 10 mil assassinos estivessem prestes a comer toda a sua carne. Muitiro se defende com a sexta forma da respiração da névoa e corta todos os peixes num piscar de olhos, mas ainda tinha o risco de ser atingido pelo veneno que ele solta, um veneno que pode ser absorvido pela pele. Então ele ainda poderia morrer nessa situação, mas segue com a terceira forma da respiração da névoa e acaba dissipando todos os peixes ao mesmo tempo. Ele continua e vai com tudo em direção a Gyoku. Muitiro é rápido o suficiente para cortar o pescoço do Oni antes que ele pudesse se esquivar, e pela primeira vez acaba cortando o seu pescoço. Mas Gyoku revela que pode trocar de pele e acaba não morrendo, o que deixa Muitiro ainda mais entediado. A Lua Superior finalmente resolve revelar sua verdadeira forma. Enquanto se transforma e se gaba do seu grande poder, Muitiro continua desdainhando dele. No final vemos sua verdadeira forma, uma que só três pessoas conseguiram ver. Uma forma que quando aparece mata todos na sua frente, cujas suas escamas são mais duras que diamantes. Ele se irrita mais uma vez com a passividade do Muitiro ao ver sua grandiosa forma final. Ainda fica mais pistola quando Muitiro fala que não está nada impressionado com essa nova forma. Num piscar de olhos, ele aparece em cima do Muitiro já lançando um socão direto na sua cara, mas o Hashira se esquiva. Ele continua com a saraivada de golpes, mas o Muitiro se defende e se esquiva, indo para uma das árvores. Aqui percebemos que mesmo se esquivando, ele ainda foi atingido pelo Gyoku, já que vemos algumas partes do seu kimono rasgadas e os peixes caindo dele. Gyoku continua se gabando da sua forma divina e como seu novo corpo é extremamente útil. Além de ser macio e flexível, tudo o que toca transforma em peixes que têm a mesma velocidade que ele. Tem escamas mais rápidas que ondas de som e por aí vai. Mas isso só serve para deixar o Muitiro excitado em relação a levar essa batalha a sério. Ele abre um sorriso e declara que tudo isso é inútil se não conseguir acertar o seu porco. Lembrar do seu passado e lembrar quem é fez ele firmar os pés no chão com tudo o que tem. Então sua hesitação, confusão e irritação desapareceram. Agora nenhum demônio conseguirá se esquivar da sua espada cortante. Ele lembra que viu seu irmão morrer e ser comido por lavas. Além de que ele também estava nessa situação. Quase foi morto e perdeu suas memórias. Então treinou com tudo o que tinha até cuspir sangue. Tudo isso para exterminar demônios. Com isso em mente, ele parte para cima do Gyoku com tudo. Que rebate com seu kekijutsu de escamas mortais. Atacando de todos os lados com uma velocidade absurda. Mas Muiichiro se defende de tudo isso. Enquanto ele se defende, Gyoku continua a se gabar da sua obra de arte e como ele deveria tornar Muiichiro sua nova obra de arte. Então chega por trás do Hashira sem ser percebido. E lança seu ataque pelas costas. Mas Muiichiro tome na neblina utilizando a sétima forma da sua respiração da névoa. E do nada aparece atrás do Gyoku sem ele perceber. O Oni continua atacando, mas não consegue acertar Muiichiro nenhuma vez. É quase como se ele estivesse atacando cópias suas feitas de neblina. Ele percebe que todo o local está envolto em névoa. Então Muiichiro aproveita e aparece atrás do Oni em seu ponto cego. Ele lança um corte, mas Gyoku percebe e se defende. Então fica confuso em saber a verdadeira localização do Hashira. Quando finalmente percebe, já é tarde demais. Muiichiro corta seu pescoço em uma velocidade tão absurda que o Gyoku nem percebeu. Do nada, o mundo começa a ficar de cabeça para baixo. Então ele tenta atacar Muiichiro que finalmente tinha aparecido em sua frente. mas não sente nada no seu corpo. Muiichiro responde que acabou e que ele nunca mais vai renascer nesse mundo. A cabeça de Gyoku começa a rolar no chão e ele finalmente começa a se desesperar e perceber que teve seu pescoço cortado, que perdeu para um mero humano, ou pior, para uma criança. Algo inacreditável. Aqui Muiichiro aumentou drasticamente seu ritmo de movimento para desorientar o inimigo. Nessa situação, quando ele se mostra, é mais lento que uma tartaruga, mas em movimento é mais rápido que um raio. Mas essa acaba sendo uma situação anormal, onde um Muiichiro ferido conseguiu derrotar um lua superior sozinho. Nos seus momentos finais, a lua superior se desespera e começa a gritar sobre ser um ser superior. Mas Muiichiro fatia sua cabeça em vários pedaços e pergunta se ele já pode queimar no inferno. Agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo. Já comenta se você acha que Muiichiro mereceu vencer ou foi protagonismo. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar aí na tela final do vídeo, então vocês podem assistir. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e valeu!